Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cida, do programa Líneas do Conhecimento, que seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba numa grande sala de aula. E hoje eu quero convidar vocês para fazer uma visita às praças de Curitiba. Mas, antes de qualquer coisa, o que é uma praça? Você sabe o que é esse espaço? Com certeza, né? Todo mundo já foi a uma praça. Praças são espaços bastante apreciados nas cidades e muitas vezes carregam anos e até séculos de história, vocês sabiam? Quando ocorreu o surgimento delas, eram consideradas locais de comércio, socialização, troca de conhecimentos e de muitos rituais em diversos tempos da história do mundo. Uma praça é um local de beleza, memória, constituindo a alma de uma cidade. Nela, se encontram marcos referenciais, projetos paisagísticos que estimulam o convívio entre as pessoas. Hoje em dia, além de se constituírem um espaço não construído dentro da malha urbana, elas carregam diversas funções e benefícios ao bem-estar social. Que bacana, não é mesmo? Olha só, então hoje eu vou pedir para que você faça uma anotação simples. Coloca a data, proposta pedagógica, praças de Curitiba, professora Cida. Anota aí bem certinho e tudo aquilo que você achar interessante, você vai amotando, desenhando ou colocando pequenas palavras ou expressões que você julgar importantes. Este é um registro simples da nossa videoaula de hoje. Vamos até já! Música Então, agora que você já anotou, dentro do conceito de praça, a gente pode saber que praça é um elemento exclusivamente urbano. Isso mesmo! É um local de presença humana confirmada. Local onde devem ocorrer os mais importantes eventos sociais, as atividades comunitárias e de lazer, de vital importância para uma cidade e seus cidadãos. Praça deve ser um ponto de encontro e de trânsito livre de veículos. É isso mesmo! E as praças têm algumas características. Você pensou que tem algumas coisas que podem não faltar em uma praça pública? Ou melhor, que devem não faltar em uma praça pública? Isso mesmo! Observem aqui a nossa imagem, né? Toda praça precisa ter um paisagismo inteligente e limpeza regular. Será que todas as nossas praças são assim? Pensa um pouquinho aí nas que você conhece. Precisa ter elementos da natureza. Esse elemento, principalmente, não pode faltar em uma praça, né? Precisa ter algo na paisagem urbana, mas que seja natural. Árvores, flores, isso aí! Precisa ter também uma iluminação adequada, claro, e segurança, né? A iluminação traz um pouco de segurança. Porque as praças podem ser usadas tanto de dia quanto à noite, né? Dentro do projeto precisa ser pensado assim. Será que todas as nossas praças têm esses elementos? Ah, uma boa praça precisa de um playground. Olha só! Locais onde as crianças possam brincar. Isso aí! Um coreto ou área para eventos. Coreto, né? Aquela construção em forma de casinha, que está no meio de várias praças mais antigas, hoje em dia não se usa muito. Mas um espaço, uma área para eventos, por exemplo, quero armar umas barraquinhas nesse espaço aqui, ó, para ter uma feira, alguma outra coisa que possa acontecer ali dentro da nossa comunidade, a praça seria o elemento ideal para oficializar essas ações. Será que todas as praças têm esses espaços? Não, né? Pois é! Mas a gente vai começar a contar para vocês sobre a história das praças. Aí talvez você entenda sobre um pouquinho da formação desse espaço nas cidades. Bom, dentro da história, observem lá. Entre os gregos e os romanos da antiguidade, a praça era chamada de ágora ou fórum. Isso era bem comum. Era um espaço voltado à transmissão de conhecimentos e cultura, disposição de ideias e tomada de decisões. Portanto, esses ambientes eram realmente muito bem planejados, bem frequentados e bem cuidados. Então, dentro da história das praças, como você pode observar aqui, nas ruínas dessa praça grega, você tem alguns elementos que são principais e que eram respeitados na época. A ideia de ter uma praça na cidade é exatamente essa, para que esses elementos sejam trazidos para dentro da praça, aqueles que a gente conversou. No Brasil, as primeiras praças brasileiras surgem no período colonial relacionadas à igreja católica. Ou seja, no espaço em frente à igreja, sempre havia um espaço onde se tornaria praça. Em geral, foram construídas em torno dessas igrejas, na lateral, na frente, né? Nunca atrás. Então, a porta da igreja sempre é virada ou para a praça ou para a rua que dá na praça. Então, esses foram que se constituem dos primeiros espaços livres, públicos e urbanos de cada cidade. Observe lá na nossa imagem. Essa é a imagem da Praça Tiradentes. Isso aí. A Praça Tiradentes é a praça mais antiga de Curitiba. Um espaço público considerado oficialmente como o local onde a cidade nasceu. Mas eu acredito que vocês já conhecem essa história. Afinal, nós já tivemos uma videoaula sobre a Praça Tiradentes, não é mesmo? Então, assim, nós não vamos falar especificamente dela. Você tem ideia de quantas praças a nossa cidade possui? Sim? Não? Ah, muito bem. Curitiba tem pouco mais de 900 praças. Muito, não é mesmo? Mas para uma cidade tão grande, não é não. Você sabia que é possível viajar o mundo por meio das praças de Curitiba? Não? Então, vamos conferir aí, ó. Observem o vídeo que nós preparamos para vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Que bacana, não é mesmo? Mas nós não vamos falar especificamente dessas praças que são as nossas mais conhecidas. Hoje a gente trouxe pra vocês algumas praças regionais. Isso mesmo. Essas praças, elas ficam em cada regional. Não sei se conseguiríamos falar de todas, acredito que temos umas mais importantes do que as outras, que a gente selecionou pra que você possa fazer essa análise entre o que tem e o que deveria ter numa praça, certo? E qual o seu uso também, né? Principalmente. Então, da regional Bairro Novo, nós selecionamos a praça José Soares Grobe. Isso, ela fica lá no sítio cercado. Tem uma grande área verde, equipamentos para ginástica, quadras para a prática de esportes. E o nome da praça foi dado em homenagem a um morador de Curitiba, que nasceu em Irineópolis, em Santa Catarina, mas passou a vida toda aqui na capital do Paraná. Ele usou a sua fortuna para a construção de grandes obras, como estádios, hospitais, estradas, equipamentos de navegação e na construção de um quartel de engenharia e combate, em Santa Catarina. Um cidadão tão empreendedor e à frente do seu tempo, merecia ter o nome na praça, não é mesmo? E essa praça vem sendo usada também pelo programa Linhas do Conhecimento, lá da regional Bairro Novo, para inspirar e despertar em seus cidadãos esse sentimento de pertença. Da regional Boa Vista, nós selecionamos a praça Aurora Geronasso. Isso mesmo, a praça Aurora Lambertutti Geronasso, um nome bem italiano, localiza-se lá na rua Costa Rica. E ela tem cancha poliesportiva, campo de futebol, de areia, barquinho e equipamentos para ginástica ao ar livre. A dona Aurora Lambertutti Geronasso foi casada com seu abílio Geronasso, filho de Antônio Geronasso, que, por sua vez, era filho de Ludovico Geronasso. Esse nome faz parte da história de Curitiba, não é? Então, seu Ludovico era proprietário de uma fazenda ali na região, abrangia praticamente todo o atual bairro do Boa Vista e parte do Bacacheri, um local enorme. E assim, dona Aurora ganhou um nome, ganhou esse espaço com o seu nome. Lembrando que todos esses espaços que são nomeados com nomes de pessoas que fizeram parte da história de Curitiba, eles não são nomeados enquanto a pessoa é viva. Somente depois de morta, ela recebe essa homenagem. É uma prática muito comum entre a gestão pública da nossa cidade. Ah, vamos pra onde agora? Ah, Regional de Santa Felicidade. Olha só, o nome Piazza San Marco. Isso, tem inspiração numa praça homônima, quer dizer, que tem o mesmo nome, mas que fica lá em Veneza, na Itália. Ela tá localizada, esta praça curitibana, está localizada lá na Via Veneto. Um ponto estratégico da região de Santa Felicidade, bem pertinho do terminal e da Rua da Cidadania. Ela serve a população em vários âmbitos, além de espaço de lazer. Olha só, uma vez por semana, durante o dia, ela cedia uma feira de produtos orgânicos. E à noite, há a tradicional feirinha gastronômica, que se torna um ponto de encontro dos moradores da região. Lembram das funções de uma praça? Muito legal, não é? Ok, então olha só. Lá da Regional Kajuru, nós trouxemos a Praça Tslesaburu Maquiguchi. Vejam ela, esta praça explode em tons de rosa das suas cerejeiras no início de cada inverno. A efêmera florada dura cerca de 15 a 20 dias apenas, mas torna esse lugar um ponto turístico dos mais frequentados pelos curitibanos nessa época. São cerca de 70 cerejeiras, também conhecidas como sakuras, que desabrocham simultaneamente. Vamos ver o vídeo que nós preparamos pra vocês? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Parquinho, ciclovia e pista de patinação Observe aí, olha uma foto aérea dessa praça Linda, não é mesmo? O local tem áreas de convivência muito importantes Mas o que chama atenção é durante a florada das cerejeiras A atração de muitos visitantes É uma versão mais cotidiana do início do Hanami O costume japonês de se deslocar para uma contemplação da florada das sakuras Ah, mas a gente vai atravessar a cidade agora Vamos para onde? Lá para a regional Sique Vamos conhecer a Praça Enoque Araújo Ramos Mais conhecida como Praça Central da Vila Nossa Senhora da Luz Fica lá no centro do conjunto habitacional Que leva o mesmo nome Com duas mil e cem moradias Que, para substituir uma ocupação irregular Foi construído e é atualmente O conjunto habitacional mais antigo de Curitiba O projeto foi idealizado por Alfred Wheeler E possui uma proposta muito peculiar de construção Com bases em elementos da cultura polonesa Observe aí, olha Este era o conjunto lá no início dos anos 60 Isso mesmo Ele foi construído numa região onde não era muito habitada Vocês podem ver Hoje a gente já não encontra mais essas áreas verdes ali pelo lugar E as casas tinham esse formato com um sótão de madeira em cima Bem típico dos elementos da cultura polonesa Que era da origem do Alfred Organizado como uma grande praça central Olha só Esta aqui é a praça central Para onde convergem a maioria das ruas que foram projetadas Ele possui ainda 12 praças menores Nomeadas por número Ó, estão vendo esses espaços aqui, ó Praça 1, praça 2, praça 3 e assim vai São 12 ao total A ideia era a de estimular espaços de convivência comum Entre os moradores do local Já que tudo era muito longe deles A praça conta com uma variedade de equipamentos Olha só Hoje, cada uma das praças possui espaço de lazer e características específicas Com pequenas quadras Mas a central, gente Ela reúne um montante mais diversos de equipamentos Como a quadra de futebol de areia, de vôlei, equipamentos de ginástica, cancha de bocha Que é conhecida também como malha O local tem uma arquibancada que serve como ponto de encontro da comunidade durante as festas Torneios e atividades da igreja Se a gente for pensar Esta é a praça que mais se assemelha com aquelas características A praça regional que mais se assemelha com aquelas características que nós apontamos no começo Ela possui todos os elementos citados lá no início da nossa videoaula, não é mesmo? Então, a ideia era transformar o local num ponto de convívio de todas as pessoas que ali moravam Porque o deslocamento era muito mais difícil Tudo era muito longe Vir ao centro de Curitiba era bem desgastante E a maioria dos moradores não tinha carro Portanto, as ruas são bem estreitas Justamente para facilitar a locomoção a pé Hoje se tornou um problema Porque quase todo mundo tem carro Então as ruas são estreitinhas Precisa ter um certo discernimento e uma certa coerência para andar por ali E agora, a gente vai convidar vocês para virem para o centro da nossa cidade Onde nós temos a maior parte do número de praças aqui em Curitiba A regional matriz O nome da praça é uma referência ao dia da fundação de Curitiba Praça 29 de Março A história desse terreno também é muito interessante Onde atualmente se localiza a Praça 29 de Março Remonta ao futebol paranaense Vocês sabiam disso? Lá na metade do século XX Em 1948, esse espaço aqui Ele foi doado através de uma iniciativa privada ao Poti Esporte Clube Isso mesmo A equipe que na época disputava a segunda divisão do campeonato estadual Era para ser a sede do Poti Esporte Clube Além de estádio, que ganhou o nome capitão Manuel Aranha O terreno também deveria ser utilizado para atividades de lazer e entretenimento para a população O acordo acabou não sendo cumprido E o espaço passou a ser propriedade da Prefeitura de Curitiba Em novembro de 1966, nasceu a Praça 29 de Março O projeto foi idealizado pelo então prefeito Jaime Lerner Tinha como objetivo trazer para o público a história de Curitiba Até a década de 70 Através de alguns fragmentos de um painel de concreto do artista Poti Lazzarotto Que vocês estão observando aí, ó Dá uma olhadinha Isso mesmo Então, a praça é muito frequentada por ser uma região bem central E ela possui muitos elementos interessantes para se visitar Ali a gente consegue enxergar um pouquinho mais da nossa história Afinal, ela é a Praça 29 de Março, não é mesmo? E agora, para onde será que vamos? Ah, vou convidar vocês a ir comigo lá para a Regional Boqueirão Vamos? Isso aí A Praça da Colonização Menonita Que está aqui nesta foto Ela está localizada lá no Boqueirão E o espaço é uma importante área de lazer da região sul da cidade Uma placa no local simboliza a singela homenagem Os menonitas têm sua origem na reforma religiosa da Europa do século XVI E o nome menonita é derivado de seu organizador Menno Simons Isso aí Então, os menonitas vêm desse grupo fundado por Menno Simons Ainda em Curitiba, os menonitas realizaram muitas, muitas atividades importantes Como o atendimento a milhares de crianças pela Associação Menonita de Assistência Social A AMAS Entre outras ações que eles continuam realizando até hoje Ações de cunho social de atendimento à população Atualmente, são mais de 10 mil menonitas no país Você sabia? Interessante, não é mesmo? Cada história, cada praça, traz para nós um pouquinho do que é Curitiba Dessa mistura que a nossa cidade foi fundada, foi formada Não é verdade? Então, e agora? Essa mistura vai nos levar para um local muito, muito interessante Lá na Regional Pinheirinho Vamos comigo? Isso, vamos conhecer então um pouquinho da história da Praça Zumbi dos Palmares Que surgiu em 1991 Não é tão antiga assim Com a parceria entre a Prefeitura e o Consulado do Senegal Que é um dos países da África Tem uma área de 21 mil metros quadrados Bem grande É considerada uma das praças mais bonitas da nossa cidade Com pista de caminhada, playground, canchas de futebol de areia E feira de artesanato Vamos conhecer um pouquinho mais dessa praça Por meio do vídeo do programa Linhas do Conhecimento? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer a Praça Zumbi dos Palmares A Praça Zumbi dos Palmares está localizada no bairro do Pinheirinho Entre as ruas Lotário Boltim e Eloy Erestes Eglim Em Curitiba, capital do Paraná Com aproximadamente 21 mil e 600 metros quadrados O local homenageia Zumbi dos Palmares Considerado um símbolo na resistência contra a escravidão do Brasil colonial Em 2010, um grande memorial africano foi inaugurado nesta praça Ele é composto por 56 colunas Sendo que 54 representam cada um dos países do continente africano As colunas são quadradas, vermelhas e medem 4 metros de altura As outras duas colunas são amarelas e possuem o dobro do tamanho A de aço perfurado com iluminação interna representa a educação A outra, em argamassa com desenhos africanos em baixo relevo Representa a cultura A entrada do portal traz no piso de Petit Pavé Um mosaico representando o mapa do continente africano A praça conta com uma infraestrutura Para atender eventos da educação, da cultura, do esporte, do lazer e da comunidade em geral Neste espaço foi inaugurada a primeira cancha pública da capital com grama sintética Um incentivo ao esporte, aos hábitos saudáveis e à ocupação dos espaços públicos da cidade Além disso, a Praça Zumbi dos Palmares conta com academia de ginástica ao ar livre Pista de caminhada, parque, quadra de vôlei, basquete, quadra esportiva de areia E um amplo espaço verde Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento Tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba Ah, que maravilha, não é mesmo? Tenho certeza que, como eu, você se apaixonou por essa praça A Praça Zumbi, ela é, além de linda, muito emblemática para a nossa história E é sempre importante a gente manter essa cultura viva E apresentar para toda a sociedade, toda a cultura que os países africanos Trazem e contribuem para a nossa cultura brasileira E então, que falta para nós visitarmos? Ah, tenho certeza que você já percebeu que talvez a sua regional não tenha sido citada Isso, vamos para a Regional Portão? Muito bem, apresento para vocês a Praça Joseph Smith Uma pequena pracinha, mas muito, muito aconchegante Que homenageia o fundador da Igreja Mormon Trata-se de um espaço simples, que em 2019, bem novinha Foi revitalizado com limpeza, plantio de novas mudas, uma iluminação E a placa em referência ao homenageado, o profeta Joseph Smith Jr. Dá uma olhadinha A praça está localizada ao lado da tradicional loja Manuel Calçados Que foi um membro da família Sheer Uma das famílias mais tradicionais que se instalaram na região do Portão e do Novo Mundo Fizeram parte dessa história da formação dos nossos bairros Olha lá, a casa onde morou a família do senhor Manuel Sheer E aqui está a parte da praça Observem aqui a homenagem ao fundador da Igreja Mormon O senhor Joseph Smith Aqui, essa foto foi no dia da reinauguração da praça Onde ela recebeu toda a revitalização Que bacana, não é mesmo? A gente poder ter um monumento, uma referência a alguém que foi importante Dentro do nosso bairro ou da nossa comunidade E ali a gente também tem outros elementos que podem contar um pouco da história desses bairros E da história de Curitiba E agora, qual regional faltou? Ah, muito bem! Vamos então para a regional Tatuquara A nossa regional mais jovem Não poderia ficar de fora, não é mesmo? Então, assim a gente destaca para vocês a praça Monteiro Lobato Olha só, entre as inúmeras praças que estão se formando naquela região A praça Monteiro Lobato é uma delas Muitas ainda não tem nomes Lembra que eu falei para vocês? Há um processo para nomear praças e logradouros da cidade Então, essa recebeu o nome do grande escritor brasileiro Monteiro Lobato E ela tem apenas esta cancha de futebol Então, dentro dos espaços de lazer da nossa cidade Eles vão nascendo aos pouquinhos Então, começa-se com o espaço Que aqui a gente já tem Já temos um nome E o que falta nesta praça? Olha, esse é um exercício grande aí Para você pensar O que será que falta nesta praça? Esses espaços, eles iniciam quase sempre dessa forma Começa a se instalar pequenos equipamentos Abrindo pequenos espaços E depois eles vão tomando jeito Ganhando revitalização Plantio de mudas Trazendo um pouco mais pra perto a natureza E aí, eles vão começando a tomar forma Ganhando um espaço para que as pessoas sentem Afinal de contas, num espaço de socialização Nós precisamos sentar, não é mesmo? Então, conforme vai passando o tempo Eles vão ganhando essas melhorias Aqui é um claro exemplo disso A cancha de futebol e o alambrado Com o nome oficial Já dá a conotação de que o espaço vai servir para isso Já serve Mas, precisa de um pouco mais, não é mesmo? Com o passar do tempo Certamente, esse espaço ganhará melhorias Que lhe dará novos ares Como as demais praças mostradas nesta videoaula E assim, a gente vai finalizando a nossa aula Com uma pequena sugestão para vocês A atividade de construção de uma maquete Mas não é uma maquete qualquer Então, pensa aí numa praça Perto da sua casa Na sua região Como talvez a Praça Monteiro Lobato Lá no Tatuquara, né? Será que ela tem todos os elementos citados na nossa aula? Lembra lá no começo Os elementos que não podem faltar em uma praça? Naquela ali, naquele exemplo Estão faltando vários, não é verdade? Então, nós vamos colocar nesta maquete Tudo aquilo que a gente precisaria sugerir Como melhoria numa praça que pode ser aí A praça ao lado da sua casa A praça próxima da sua casa Que talvez não tenha alguma coisa E aí você vai montar essa maquete Colocar o nome Ou a identificação dessa praça Algumas têm identificação por números ainda, né? E aí você vai levar para a sua sala de aula E sugerir, debater com o seu grupo Com a sua professora O que vocês poderiam fazer Quais são as atitudes a serem tomadas Para que esta praça Ou alguma praça da sua região Comece a ganhar melhorias Com quem eu falo Para onde eu vou O que eu posso fazer Como cidadão Não é verdade? Esse é um exercício de cidadania Que você está convidado A fazer junto conosco E quando vocês finalizarem Essa atividade A gente gostaria de receber Relatos, fotos, áudios De vocês contando Quais são as sugestões cidadãs Dos espaços próximos da casa de vocês Para que eles se tornem praças Como as que a gente viu No início dessa videoaula E pra isso Eu vou mostrar pra vocês Que não precisa grande coisa não Os materiais são bem simples Então Os materiais que a gente vai usar São aqueles que estiveram ao seu alcance Coisas simples Não precisa comprar nada Então a gente precisa de Fita adesiva de qualquer tipo Tá? Elementos que você tem em casa Eu selecionei esses aqui Uma parte toda escrita TNT Folhas e gravetos Que você possa usar E achar aí Perto de você Alguns exemplos de Ó, por exemplo Eu tinha isso aqui em casa Alguns elementos que eu usava Pra enfeitar Vazinhos e tudo mais Então vou usar Se eu precisar Pétalas de flores Sequinhas Podem estar secas Mas elas vão secando também Se você tirar as pétalas De flores que estão no chão Elas secam mais rapidamente Sementes e elementos Que você possa utilizar Com mais tranquilidade E aí Você precisa usar A sua criatividade Ó, materiais recicláveis Também, ó Bandejinhas Que vem com elementos Tá? E aí você vai usar A sua criatividade Eu vou dar um exemplo Aqui pra vocês Bem simples De como fazer Por exemplo Um elemento da natureza É De papel Tá? Então olha só Eu vou usar aqui Esse palito redondinho Mas dá pra ser usado O palito quadradinho Também Vou usar o papel crepom Que fica bem fácil Então eu vou cortar aqui Um tamanho razoável Né? E vou aproveitar ele ainda Enroladinho E vou recortar Tirinhas nele Não até o final, ó Eu vou recortando As tirinhas Tá? Até um pedacinho Porque isso depois Vai me ajudar Lá na frente Tá? Aí, ó Recortei as tirinhas Fiz como se fosse Uma saia Observem lá Tão vendo? Aí eu vou abrir Devagar Vou fazer assim, ó Fica mais fácil Aí eu abro devagar Pra ele não rasgar Tá? Você já deve estar imaginando Como que eu vou fazer Não é? Então, olha só Desenrola um pouquinho Abra um pouquinho Não vou precisar De todo rolo Um tamanho Mais ou menos De 30, 40 centímetros Já ajuda Pra fazer uma árvore Tá? Olha lá Então, o palito Que é mais afiadinha Pra ela não ficar Aparecendo E aí eu vou colar Muito bem, ó Eu deixei reservado Vou colocar aqui na ponta Em direção ao palito Pra fixar ele no palito Né? E ele não desfazer, ó Tá? Tá enrolado Como é que vai ficar uma árvore? Então, agora Eu vou abrir a minha árvore Olha lá Tá? Tão vendo? Tá enrolado Outros elementos Aí vai da sua criatividade Então, olha só Já usei um pouquinho Um pouquinho de papel aqui Deixa eu tirar da frente Pra você ver, ó Olha só O que que eu pensei? Vamos fazer bancos Então, olha lá Vou usar as minhas caixinhas Coloridas Digamos que elas são Um pouco menores Aqui pra essa praça Vai ficar pequeno Mas eu vou colocar aqui, ó Né? Vou construir o meu banco de praça Olha lá Claro, tudo isso Depois você vai colando Vai adequando os tamanhos Aqui ficou grande Mas eu posso fazer ele menorzinho Só pra tampa, ó Tá vendo? Posso fazer assim E aí ele vai ficar um banco mais adequado Ao tamanho das minhas árvores Ah, ficou legal, né? O que que vocês acharam? Posso usar também essas caixinhas aqui, ó Pra fazer algum elemento Que eu possa construir, por exemplo Um totem Alguma coisa que vá É... É... Homenagear alguém Tá? A criatividade é de vocês Outra coisa que eu posso Colocar, por exemplo Ai, toda praça Seria legal se a gente tivesse um espaço De floreiras Então eu vou usar esse aqui Como uma floreira Olha lá Vou usar essas florzinhas Que já estão prontas Mas você pode construir Florzinhas de papel Colocar dentro Olha lá Atenção Vamos colocar vários Né? A gente coloca aqui Bem espaçado Arrumadinho E aí a gente vai ter A nossa floreira Na praça Então, ó A nossa praça Já tem elementos paisagísticos Né? Olha lá Uma floreira Bem bonita Posso colocar uma outra floreira Pro lado de cá Né? Aqui, por exemplo Pode ser um parquinho Pras crianças Olha só que bacana Né? Que tal a gente fazer assim, ó Ah, já sei Melhor aqui, ó Vamos fazer um escorregador Ó, temos a floreira De um lado Aqui temos um escorregador Que vai fazer parte do playground Da minha praça Ahn Posso colocar alguns elementos aqui, ó Pra compor o espaço Da árvore Né? Vamos colocar um elemento aqui Ahn Vamos tirando aqui Do cercado Né? Que eu já usei Folhas espalhadas Pra que a gente possa Compor aqui O nosso Cenário, né? De praça Ahn Esta praça aqui, gente Ela vai ser uma homenagem Ao povo holandês Então, olha só De todas as Tudo que a gente viu Todos os vídeos da nossa aula Nós não vimos Nenhuma homenagem Ao povo holandês Eu peguei esse elemento Que já tinha lá De enfeite na minha casa E coloquei aqui Então, olha só Digamos que a gente Trouxe um monumento Que faz homenagem Ao povo holandês Então, a minha maquete Tá ficando pronta Certo? Coloquei alguns elementos Claro que vocês vão fazer aí Super bem tranquilos Bem mais bonitos Do que eu coloquei Mas, ó Se eu tirar tudo isso daqui Vamos fazer de conta Que isso aqui Não tá aqui Não faz parte da praça E só isso aqui Faz parte da praça Nós temos elementos Da paisagem Temos elementos naturais Temos um espaço Pra que as pessoas Sentem Leiam um bom livro Temos elementos Pra que as crianças Brinquem Temos um espaço natural Onde as pessoas Podem ficar E temos um elemento Cultural Que vai trazer um pouco Da cultura Holandesa Pra nossa cidade Né? Então, aqui A gente já tem Uma imagem Do que a nossa praça Poderia ser E aí As praças Que estão aí Perto de vocês Podem homenagear Que povo Ou quem Né? O que seria importante Ser homenageado Numa praça Pensa Você pode ter Muitas sugestões E essas sugestões Serão muito bem-vindas Na sala de aula Porque elas vão gerar Discussões Que podem ser levadas Por exemplo As pessoas Do poder público Você sabia Que quem lança Os projetos Para nomear Logradouros Da cidade Como praças E ruas São os vereadores Que tal aí Você entrar em contato Junto com a sua turma E com a sua professora E sugerir A um vereador da cidade Melhorias Para as praças Que estão Na sua regional Olha Esse seria Um grande exercício De cidadania Hein? Vamos lá? Vou esperar vocês Vou esperar o resultado Dessa videoaula Muito ansiosa Porque eu sei Que a criatividade De vocês É muito grande Conto com vocês Em Curitibanos Vamos lá? Tchau 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 Tchau